A eurodeputada Mónica Semedo, conforme as informações, tinha sido alvo de queixas da parte da sua equipe, uma vez que exigia que estes estivessem constantemente disponíveis. Durante as duas semanas que estará suspensa, a deputada não terá direito a juras de custo diárias e não será permitida participar em atividades do Parlamento Europeu. Em comunicado, a filha de imigrantes cabo-verdianos no Luxemburgo pediu desculpas e lamentou o que aconteceu. Disse que desde o início do seu mandato e mesmo antes tem sido muito exigente com ela mesma e com a sua equipa, o que infelizmente criou tensões intransponíveis das quais lamenta. Filha de cabo-verdianos, Mónica Semedo nasceu no Luxemburgo, é licenciada em Ciências Políticas. Em 2015, foi nomeada embaixadora da Organização Não-Governamental Aldeias de Crianças, SOS.